Fala, galera! Tudo bem? Nessa aula sobre integrais vetoriais, eu vou falar para vocês um pouco sobre a integral de linha. Bom, para começar o nosso estudo sobre a integral de linha, eu vou falar um pouco dos objetos que a gente vai usar para calcular essa famosa integral de linha. Primeiramente, a gente vai ter C, a curva C, representada por aquela função r de T, que a gente já conhece muito bem, r de T, tem as suas três componentes. Primeiramente, o x de T, ou seja, a posição x que varia com o tempo. Depois, a gente tem a componente y de T. E, para finalizar, a gente tem a componente z de T. Então, aqui, a nossa curva C, representada por essa função r de T, com as suas três componentes. E aqui, vale lembrar, esse tempo está em um certo intervalo. Esse tempo varia de um A até um B. Então, esse tempo está no intervalo. Certamente, esse A pode ser menos infinito e o B mais infinito, e essa curva acontecer infinitamente no tempo. Mas, esse A e esse B podem ser números finitos também. Bom, o outro objeto que a gente vai estar trabalhando vai ser um campo vetorial, que depende das três componentes de x, de y e de z. E esse campo também vai ter as suas três componentes, que a gente chama de F1, F2 e F3. Então, são as três componentes do campo. E é bom lembrar que cada uma dessas componentes dependem também de x, y e z. Então, a gente tem aqui um campo vetorial e a gente tem uma curva. Bom, o que vai ser a integral de linha? Olha só. A gente vai ter, então, a integral ao longo dessa curva, desse caminho, desse campo vetorial, então, aqui do F, que multiplica escalarmente, então, a gente tem uma multiplicação escalar, multiplica escalarmente o dr. Então, ele multiplica escalarmente o dr. O que é essa integral de linha de verdade? Bom, a integral de linha é um conceito meio abstrato. Seria a soma das projeções desse campo ao longo desse caminho, tá? Bom, essa fórmula aqui vai ser a integral de linha e olha só como é que a gente vai fazer para calcular, tá? A gente vai dizer que a integral de linha, quando a gente for calcular, né, vai ser, então, a integral desse campo F aplicado em R, então, esse campo F aplicado aqui em R, que multiplica escalarmente o vetor R' e aí a gente vai integrar isso aí tudo em relação a dt. Então, aqui a integral vai ser em relação a dt. E aí vão entrar os limites, vão entrar os limites aonde o T está variando. Então, o T está variando de A até B, tá? Então, é assim que a gente vai fazer para calcular essa integral de linha. E aí tu ficou com dúvida, Ah, mas o que é esse F aplicado em R? Eu vou te dar um exemplinho rápido, olha só. Vamos fazer só com o F1, tá? Então, pensa que o F1, ele é o quê? Ele vai ser, nesse caso, x² mais y, tá? Esse é um exemplo do F1. E, nesse caso, a gente vai ter que o nosso R de T, ele vai ter só duas componentes, tá? Vai ter a primeira componente que vai ser T² e vai ter a segunda componente que vai ser T. A primeira componente, a gente sabe que é o x de T. E a segunda componente, a gente sabe que é o y de T, tá? Então, o que vai acontecer quando eu aplicar o F1 em R, né? Quando eu fizer, então, olha só, quando eu fizer F1 aplicado em R, tá? O que vai acontecer quando eu fizer o F1 aplicado em R? Vai acontecer que eu vou pegar a componente x aqui e vou substituir por onde aparece o x no F1. Então, aqui eu tenho que x de T vale T² e aqui eu tenho um x². Então, eu vou ter T² elevado ao quadrado mais, agora, o que tem o y aqui, eu vou substituir onde aparece o y aqui. Então, o y aqui é T, aqui é só y, então, mais T. E aí, a gente fica com T⁴ mais T, tá? Então, isso aqui seria o F1 aplicado em R. E aí, obviamente, bom, tu vai ter três componentes do campo quando tu for fazer o cálculo da integral vetorial. Aí, tu vai ter que fazer cada um deles aplicado, vai ter que calcular o vetor R', vai fazer esse produto escalar e tal, e depois vai integrar em dt, tá? Então, essa aqui é a forma que a gente faz o cálculo da integral de linha. Show! Vamos ver, então, agora, uma aplicação bem bacana, bem interessante dessa integral de linha. Olha só! A gente tem que a aplicação da integral de linha, para que ela é usada? Bom, se tu tem uma força que está variando ao longo do caminho, ou ao longo do tempo, não, ao longo do caminho, na verdade, uma força que está variando ao longo do caminho, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é o trabalho realizado por essa força variável. Bom, esse trabalho, que eu chamo aqui de W, do inglês é work, né? Por isso que a gente usa o W. Esse trabalho, ele vai ser calculado exatamente como a integral ao longo do caminho que a força está atuando, dessa força aí, que multiplica, então, escalarmente o dr, né? Que multiplica ali o dr escalarmente. Então, esse é o trabalho dado por uma força variável, tá? A gente calcula esse trabalho como sendo a integral de linha da força ao longo desse caminho, tá? E a gente pode comparar com o trabalho de uma força constante que a gente conhece, né? A gente sabe que o trabalho de uma força constante vai ser o quê? Vai ser F que multiplica a distância, né? Que essa força que eu estou calculando, esse trabalho, né? Para calcular um trabalho, precisa de uma distância. Então, F vezes a distância, vezes o cosseno de θ, onde esse ângulo θ vai ser o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Então, é força, deslocamento e cosseno de θ, tá? Onde o θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Bom, vamos fazer, então, essa integral aqui para se a força fosse constante. Vamos supor que essa força é constante e vamos ver que vai dar igual. Eu vou ter, então, a integral ao longo do caminho da força constante, né? Dessa força aqui que agora é constante, a gente está assumindo constante para ver que vai dar o mesmo resultado, que multiplica escalarmente o dr, né? Aqui o dr. Muito bem. Bom, como isso aqui é um produto escalar, eu posso escrever ele de uma outra maneira, de uma maneira talvez um pouco mais simpática, tá? A gente mantém a nossa integral. Então, aqui eu vou ter integral ao longo do caminho. Aí, eu posso escrever esse produto escalar como sendo o módulo da força que multiplica o módulo de dr aqui, o módulo de dr, que multiplica, então, o cosseno de θ, ou seja, o ângulo entre a força e o caminho, tá? Tá? Então, tá bem. O cosseno do ângulo entre a força e o caminho. Tá? E olha só. Agora, a gente vai ter que essa força é uma constante. Esse ângulo aqui vai ser constante também. Então, isso aqui também é uma constante. E esses dois pedaços, eles podem sair para fora da integral. Então, a gente vai ficar aqui o trabalho W vai ser igual ao módulo da força, né? Módulo da força, que saiu da integral, o cosseno de θ. E aí, multiplica, então, a integral ao longo do caminho do módulo de dr. Do módulo de dr. Bom, a integral ao longo do caminho do módulo de dr não é nada mais, nada menos, do que a distância, ou seja, o comprimento desse caminho. Então, isso aqui, ó, é D. E aí, a gente ficou aqui. O trabalho vai ser igual ao módulo da força. Bom, o módulo da força eu posso chamar de F, né? Como ela é constante, eu vou chamar aqui de F para a gente ficar com a mesma anotação. Vou chamar, então, de F vezes o cosseno de θ vezes a distância. E aí, a gente viu, através da integral de linha, uma coisa conhecida. A gente verificou que, realmente, bom, quando a força é constante, eu sei que o trabalho é Fd cosseno θ. E aí, fazendo a conta através da integral de linha, eu consigo chegar no mesmo resultado, tá? Então, nessa aula foi isso aí. Falamos um pouco da integral de linha, né? Mostrei para vocês o que era a integral de linha aqui, como é que a gente vai fazer para calcular nos exercícios. E aí, uma aplicação bacana, né? Que é o trabalho realizado por uma força variável, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço e bons estudos!